O Partes é uma conexão de muitas pessoas que uniram os seus ofícios para criar produtos. Eu fiz a conexão entre essas pessoas. Depois a gente tem a papelaria, que é o Cristian Sampaio e a Fabiola Pentanha. O Lúcius Vilar, que é designer textil. E a gente tem os grupos de pessoas que têm habilidades que a gente capacita para fazer uma parte do processo. Então a gente tem a questão social de transformar a vida de pessoas através da moda. Que esse é um dos grandes pilares, usar a moda como uma ferramenta de transformação.